Se eu tenho algo que, de fato, é inovador, quem vai falar é o cliente. Quem vai falar, no final do dia, é ele. Então, é importante a gente ter uma plataforma tecnológica que nos possibilite isso. E quando por plataforma tecnológica, eu defino aqui como, cara, uma arquitetura limpa, a gente ter componentes coesos aqui, e aí coesão, basicamente, é cada componente ter uma responsabilidade muito bem definida. Ter um... ser desacoplado, né? Então, um baixo nível de dependência entre esses componentes. E os componentes, eles precisam ser pensados dentro da sua plataforma técnica como um produto digital, com facilidade de integração, com facilidade de exposição em API ou geração de evento, e com alto consumo. Eu brinco que o Dev não precisa vir junto para você, de fato, utilizar aquilo ali. Então, é importante... Esses componentes, eles, na minha opinião, eles não são inovadores. Eles... Justamente o que a leitura fala há 30, 40 anos aqui. Mas a gente vê bastante gente com muita dificuldade nesse tipo de coisa aí. Só que, como o advento, especialmente, de ambiente de processamento em cloud, a gente tem outros aspectos que eles precisam também ser levados em consideração que torna a nossa plataforma mega complexa. Então, qualidade, eu acho que nenhum cliente topa um serviço que tem má qualidade. Segurança. Então, você colocaria os seus dados em alguma instituição cuja histórico ou reputação de segurança não seja positiva. A gente precisa ter a capacidade de ter observabilidade dentro da plataforma tecnológica para saber que a gente tende a ter problema antes mesmo do cliente reclamar que a gente está tendo problema. e uma infraestrutura escalável para aguentar pico, para gerar economia em vale, esse tipo de coisa. Então, eu acho que estes aspectos, do ponto de vista técnico, eles são fundamentais na ponta da tecnologia. E aí E aí E aí E aí